Vicenzo Cristiano, jovem rolimorense, vem conquistando espaço no cenário nacional do judô. Atleta dedicado desde os seis anos de idade, ele alcançou recentemente o título de campeão no Campeonato Brasileiro de Judô, realizado em Curitiba, no Paraná, na categoria sub-15. O jovem talento agora se prepara para enfrentar um desafio ainda maior, o Campeonato Pan-Americano de Judô, que acontecerá na próxima semana em Cuba. Essa oportunidade é um marco importante na trajetória de Vicenzo, que sonha em representar o Brasil em competições internacionais e elevar o nome de Rondônia. Primeiramente eu espero muita medalha, que eu consiga ganhar. E a trajetória foi muito complicada, mas gratificante também. Como eu já disse anteriormente, eu consegui me classificando a partir do regional aqui até o brasileiro nacional, conseguindo a medalha de primeiro lugar em todos e assim conseguindo marcar a história, tanto de Rondônia quanto do país, podendo me classificar no Pan-Americano, que eu vou e espero que eu consiga a medalha lá. Sem contar com o apoio de patrocinadores, ele depende exclusivamente de seus pais para participar das competições. Ele iniciou no judô com seis anos, inicialmente o irmão dele mais velho, que começou nas lutas para melhorar a saúde, e ele, incentivado pelo irmão, quis participar também e nós resolvemos colocá-lo. Ele sempre foi uma criança meio gordinha, então resolvemos colocar para ter uma atividade física. E a partir de dois anos para cá, do ano passado para cá, ele começou a ter participação nos campeonatos e foi desenvolvendo bem, ganhando. Então está sempre aí, graças a Deus, trazendo a vitória para a gente, para o município, para a academia. E é isso, a gente está esperando que ele desenvolva mais, que ele cresça na profissão como esportista. Até buscamos, tanto para o brasileiro, que ele foi para o campeonato brasileiro em Curitiba, nós buscamos, não conseguimos nenhum apoio, aí ele se classificou, como ele ganhou lá, ele se classificou para o Pan-Americano. Ficamos aí um tempo buscando apoio, abrimos uma vaquinha online também, mas não teve muito apoio, arrecadou pouco, diante do custo que é toda essa viagem. Então, no momento, nós estamos sem nenhum apoio de nenhuma organização, de nenhuma empresa, de nenhum órgão, chega estadual, municipal, federal, nada. Para viabilizar a viagem a Cuba, a família lançou uma campanha de arrecadação, através de uma vaquinha online. Quem deseja apoiar o atleta, pode contribuir com qualquer valor, por meio da chave Pix, 699-8499-2334. Cada doação é um passo importante, para que Vicenzo leve o nome do Brasil e de Rondônia, ao pódio no Pan-Americano.